Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Arbismático. O que você fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, eu vou bem rapidinho, antes de entrar no vídeo da moeda cabecinha, tá? Era Getúlio Vargas, se puder, pode ter uma em casa, vale muita grana. Eu vou estar ensinando vocês a identificar essa moeda, top de linha, apareceu onde? E com certeza, se você procurar, pode achar uma, tá? Acredito que seja a primeira cabecinha que apareceu. Pessoal, antes disso eu quero falar sobre a promoção que vai rolar aqui em Gravataí, Rio Grande do Sul, tá? Esse aqui, para quem não conhece, é o supermercado Pommier, ok? Ó, ele tem dois, um no Parque dos Eucalipto e um no Parque dos Anjos. A promoção dessa semana vai ser no do Parque dos Anjos. Eu trabalho com esse biscoito aqui, tá? Aparecendo na tela de vocês, lá da Serra Gaúcha, eu trabalhava 10 anos com essa empresa e fiz uma ponta nesse mercado aqui. O que acontece? A pessoa que agora, no final de semana, sábado e domingo, comprar um biscoito, chega no caixa e se favorir, olha, eu comprei um biscoito, quero ver se tem a moeda ainda. Eu vou levar 100 cartões com a moeda colecionável de brinde atrás. E os primeiros 100 que comprar um pacote de biscoito, passar no caixa, vai levar a moeda colecionável, tá? Eu convido a todos vocês a estar vindo conhecer o supermercado Pommier. É uma rede fantástica, tem preços incríveis, pessoal. Tá? É lá no Faço Minhas Compras, no meu rancho. E ele é patrocinador e incentivador da Numismática também. Então vamos todos pegar junto aqui na região. Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, supermercado Pommier, Parque dos Anjos. Vai rolar essa promoção agora no final de semana. Tem 100 brindes colecionáveis. Deixei hoje de manhã já no mercado. Pra eles, dá no sábado e no domingo. Obrigado a eles aí, obrigado a todos. E vamos ao vídeo que hoje está fantástico. 50 centavos e 20 centavos da era de Túlio Vargas. Olha que bacana. Aí, pessoal, ó. Aí, meus amigos, olha só. Com autorização do amigo David Monetti, tá? Com autorização dele, eu estou fazendo esse vídeo. Foi pedido a autorização dele, ele me autorizou. Tá? A moeda é dele, não é minha. Mas quando surgiu, eu achei muito bacana. Eu vou abrir o vídeo agora aqui pra vocês aprenderem a identificar. Olha que legal. Aí vocês acharam que as cabecinhas começaram agora, né? Primeira família, segunda família. Getúlio Vargas, 50 centavos com a efígida de 20. Top, né? Aí, pessoal. É uma moeda de 50 centavos, tá? Com a efígida de 20, ok? Com a efígida de 20. Aí. Ó. Então, pessoal, é uma moeda de 50 centavos com a efígida de 20, tá? Eu vou ensinar vocês a identificar essa moeda agora aqui na minha mesa. Olha só. Bom, pessoal. Então, eu vou ensinar vocês a aprender a identificar essa moeda, tá? Era Getúlio Vargas, tá? Eu vou ensinar vocês a identificar. Ela deve estar valendo na casa uns 500 reais, essa moeda. Ela, como assim, é vendida até no quilo, pessoal. Essa moeda aqui, 5, 10 reais, aí é mais ou menos o valor dela, tá? Se tiver grande quantidade, o pessoal compra até no quilo. Mas essa é rara. Presta atenção, meus amigos. Presta atenção, tá? Quero convidar já todos vocês a participar do meu grupo de moedas, pessoal. Link. Primeiro link na descrição. São 2.700 pessoas no grupo. Só falamos de moedas, anúncios. Todas as vendas que eu faço é com silo de qualidade e garantia. Só tá faltando você virar um colecionador. Vem agora pro Telegram! Tá, pessoal? Convido a todos vocês. Então, tem catálogo 2020 pra venda, tá? Já vendi mais de 100 catálogos em uma semana. Lá nesse grupo. Catálogo 65 reais com frete. Tem álbum do Império, álbum da República, moedas de todos os períodos e partes do mundo. Convido vocês a participar, ok? Ó, a moeda, então, do rapaz é assim. É 50 centavos na parte aqui do seu anverso, tá? A parte do seu reverso aqui. É normal. É assim. Mas no seu anverso, pessoal, em vez de ter Ah, sim. Ela é com a efígida de 20, ó. Como eu não tenho a moeda, eu vou fazer uma ilustração aqui pra vocês, ó. É assim. Mas, Jonas, como que eu vou saber identificar isso, Jonas? Como? Me dá uma luz aí pra mim poder ver se a minha é a cabecinha de 50 centavos. Tá? Período Getúlio Vargas. Como, Jonas, que eu vou saber? Bom, simples, pessoal. Simples é um método muito fácil. Tu viu que a dele criou uma borda, claro, porque o cunho que bateu é o de 20, então, gerou uma pequena borda em cima, como vocês podem ver. Mas, pessoal, pra vocês identificar a moeda da cabecinha, vocês são obrigados, praticamente, a ter um paquímetro, ok? Um paquímetro. Primeira coisa que vai fazer é medir do início da cabeça da efígia aqui, do Getúlio Vargas, tá? Até o fim, ó. Eu vou estar ensinando vocês aqui. Tu pega daqui até o fim do cabelo ali, ó. Olha que legal. Deu 16,5 na minha conta ontem, tá? Não consigo, por causa da filmagem, não consigo botar bem, mas a de 50 é bem maior, tá? A de 50, ó, ela vai a quase 18, 17,9 de ontem, ó. 18,9, ó. Tá vendo? Então, ela é 2 milímetros maior, pessoal, a de 50 centavos do que a de 20. Pra você ter certeza, ó, você viu uma borda, tu virou e viu que tem uma borda sobrando a de 50. Vai medir aí, fije, não tem erro, pessoal. A de 20 é 2 milímetros menor que a de 50. Ó, pode ver. Então, se você tiver essa moeda, você tem a cabecinha avaliada e preço de venda final de 400, 500. É mais ou menos o que vende de 1 centavo, né? De 5 centavos com a efeito de 1. Então, essa aqui é a cabecinha mais nova que acaba de aparecer. E você tem que correr nas suas moedas agora e verificar se você tem. Tá bom, pessoal? Então, deixamos o vídeo assim hoje. Conto com a ajuda de vocês pra curtir, pra compartilhar, se inscrever. Vim no meu grupo de moedas participar das minhas compras do meu canal. E você também ir pro Super Pomey Air, tá? Nesse final de semana pegar o teu brinde. Vai comprar um biscoito colonial da Serra Gaúcha na promoção. Na Ponta e Gondra, ainda por cima, vai levar um belo brinde das moedas. O 100 primeiro leva a moeda pra casa, ok? Forte abraço, fui lá. Amanhã estaremos aqui de novo com mais vídeos incríveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.